E ainda falando sobre natação, no final da semana tem campeonato paulista de inverno em Santos. Pela segunda vez em 18 anos, a competição vai ser disputada na Unisanta. A equipe da casa vive a expectativa de conquistar seu sexto título estadual. A gente pode nadar quatro provas aqui, individual. De repente escolheram duas que vão nadar no Finco e outras duas que de repente são provas intermediárias para eles. Mas a equipe está completa, a gente só não vai ter o Matheus Santana e o Felipe Ribeiro que estão nos Estados Unidos. Deverão chegar aqui para o Finco no finalzinho de julho. Então a equipe está completa, a equipe que nadou o Maria Lenk e a equipe que vai nadar o Finco. Leonardo Fim, especialista em nado costa, é esperança de medalha nos 100 e 200 metros. Falta de experiência em campeonatos paulistas não pode ser desculpa para maus resultados. Hoje eu estou com 31 anos, paulista, participo desde os 11. Já ganhei, já bati recorde quando era mais novo. Daí voltei aqui para o Santa em 2015, daí desde 2015 já voltei a nadar o paulista. Eu fiquei um bom tempo fora do estado, fiquei em Minas Gerais, treinando lá no Minas. Se os experientes estão confiantes, as caloras do Santa repetem o discurso dos mais velhos. Carol Billet quer brilhar nos 200, 400 e 800 metros livre, além dos 200 borboleta. Foi sido bem forte, na verdade a preparação está mais voltada para o troféu de Zé Finkel, que inclusive vai ser aqui também. Mas é uma competição preparatória, então vai dar mais ou menos para saber como é que a gente vai estar. Nesta 18ª edição, a Unisanta vai disputar o título em casa pela segunda vez. Normalmente, quando acontecem competições aqui dentro, a equipe desenvolve muito bem, né? Porque, igual eu escutei de um atleta nosso, o André, falou, pô, estou em casa, não quero perder aqui dentro de casa, né? Estão os familiares, tudo, todo mundo dá para ver, né? A imprensa nossa mesmo, a direção da universidade, eu acho que é muito importante. Principalmente, porque estão acostumados já a nadar nessa piscina, acaba a competição, acaba a sua prova, ele já pode ir para casa, descansar. Então, isso facilita muito. Diferente de outras competições, no Campeonato Paulista não existem fases classificatórias. Os atletas têm uma única chance para fazer o melhor tempo. Nadou a sua prova, nada uma vez só, cada um define quem é o campeão, o vice-campeão, o terceiro e assim por diante. O Campeonato Paulista será disputado de sexta a domingo no Complexo Aquático da Unisanta.